Se a gente falar em fake news, que a primeira fake news é a mentira de frac, né? Mentira, mentira. E se a gente falar em combater mentira, é muito cinismo. É muito cinismo. Tem a Advocacia Geral da União criando coisas pra combater fake news. Vem aí o Lula dizendo que vai ter um site para combater fake news. Para com essa palhaçada. Já temos até um inquérito, faz quatro anos rolando aí, que trata de fake news e não acaba nunca. E é o seguinte. Temos aqui fatos a apresentar. A Polícia Federal, num bom trabalho de inteligência, mostrando competência, impediu que fossem sequestrados e assassinados um senador da República, ele juiz, que colocou o Lula corretamente na cadeia, e sua família, além de outras autoridades e seus familiares, fossem assassinados pelo PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil e que o governo Lula jamais combateu. E isso impediu o que seria um dos maiores crimes da história no Brasil. Isto é o fato. Ponto. Todo mundo sabe que isso é verdade. Me vem a Gleise Hoffman, presidente do PT, e diz que com esta operação, o Lula tinha dado uma aula de civilidade e democracia ao seu inimigo, Sérgio Moro, mostrando que ele protege até quem o perseguiu. Vem o Lula e diz que foi uma armação do ministro, do senador Sérgio Moro. Resumo da ópera, a verdade está claríssima, portanto, o Lula e a Gleise mentiram. O que fazem até agora, fora do inquérito da fake news, que tem gente que não acaba mais por ter dito a verdade? Qual deles, alguém, pelo simples fato, de um dizer o contrário do outro, o Lula pregando a vingança, e a Gleise apresentando o presidente raivoso como um homem compassivo, um dos dois mentiu. No caso, a coisa é mais grave porque os dois estão mentindo. Qual vai ser o castigo reservado a eles pelo Supremo? Essa é a pergunta.